Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com a senadora Vanessa Graziottin e o nosso tema é sobre conjuntura política, crise de governabilidade. Isso porque, desde a primeira semana de julho e mesmo da última semana de junho, esse tema tem sido recorrente, motivo de reflexão no plenário do Senado Federal e bem como também no ambiente político se fala sobre isso. Nós estamos ouvindo o que os senadores pensam a respeito desse tema e é isso que você acompanha conosco a partir de agora. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós tivemos a pesquisa do Ibope indicando uma aprovação baixa do desempenho da presidenta Dilma. Nós tivemos essa reflexão que a oposição tem feito sobre o que será o julgamento das contas de 2014, o que será a reação do TSE a partir das denúncias de Ricardo Pessoa de que houve financiamento de campanha por Caixa 2. A presidente reagiu, teve reunião de líderes, presidentes de partidos, teve nota de apoio dos partidos da base. Há mesmo crise de governabilidade? Como é que a senhora vê essa reflexão que vem sendo sustentada pela oposição? Olha, eu acho que a gente vive no mundo inteiro uma crise econômica que atinge a maior parte da população do mundo de todos os países. E um ambiente de crise econômica é um ambiente muito susceptível para uma crise política, não é? E eu diria mais, eu diria que a gente vive essa crise desde que encerraram as eleições no país, as últimas eleições. Porque a diferença da vitória da presidenta Dilma foi uma diferença pequena, não foi uma diferença significativa. E isso fez com que a oposição se animasse para que, na mesma hora em que saiu o resultado das eleições, elas já começassem a cantar a sua principal palavra de ordem, que era tirar a presidenta Dilma do poder, não é? Teve um momento em que a crise se transformou numa crise mais aguda, mas em seguida a gente vivia um período de mais calmaria. E hoje a gente volta a viver um momento agudo nessa crise que é política, mas é econômica também. E os fatos estão aí, que explicam o porquê desse momento de muita dificuldade. Porque além do problema econômico, que normalmente faz com que as pessoas se afastem do governo, faz com que as pessoas de cara culpem aqueles que conduzem a política econômica no país, além disso, a gente vive a questão de uma grande investigação, que não é nova, mas ela aconteceu no ano de 2014 inteiro e se arrasta até agora, que é a Operação Lava Jato, que está desnudando, mostrando ao país um grande esquema de corrupção que funcionava em torno da Petrobras, e com muita divulgação de informações. Entretanto, informações que tentam levar apenas e comprometer apenas um lado, enquanto a gente sabe que não é nada disso. Eu mesma participei da CPI da Petrobras, que funcionou durante o ano passado, e todos esses delatores, que são os delatores hoje, que vieram falar à CPI, diziam de forma clara que esse era um esquema que aconteceu desde a época em que Sarney foi presidente do Brasil e que se instalou isso. E agora eles tentam mostrar que não, que isso é coisa do governo atual. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a presidenta Dilma tem que ser reconhecida pelo fato de que, durante o seu governo, as investigações estão tendo curso e com toda a tranquilidade e liberdade. E isso é muito importante. É muito importante para a gente garantir que aquilo que é público seja aplicado no público. O que não dá para a gente concordar é que haja essa tendência por parte de grande parte da imprensa brasileira e da mídia, no sentido de tentar criminalizar alguém que não cometeu nada. Ou seja, eles estão buscando, e a imprensa cogita muito isso. Aonde é que ela será pega? Ou através das contas, no julgamento das contas, no Tribunal de Contas da União, ou no julgamento das suas contas de campanha no TSE? Em relação ao Tribunal de Contas da União, o que esse governo faz, do ponto de vista técnico, não tem nada de diferente do que foi feito nas últimas décadas. Mas o que o TCU fez até agora é diferente do que foi feito até hoje? Ele mudou. Esse questionamento apontando três possibilidades de irregularidade? Mas não são irregularidades, não há nenhum fato novo. Isso que eu repito, por exemplo, o Tribunal de Contas alega que houve um déficit no encerramento do governo porque não foi contabilizado o fato da Caixa Econômica Federal, por exemplo, ter antecipado o pagamento do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e que a metodologia de não ter contabilizado isso foi um erro. E isso é passível de reprovar as contas. Isso aconteceu a vida inteira. O próprio Tribunal de Contas da União, de acordo com todos os dados que a gente dispõe. Não apenas já tratou a matéria e, portanto, já tem jurisprudência dentro do tribunal, como ele próprio, enquanto ordenador das suas próprias despesas, já fez isso. E há todo um conjunto de leis, de normas do Banco Central, leis que mostram que não há nenhum problema. E isso vem sendo feito desde o ano de 1991 e nenhum presidente da República tem sido considerado e nem de outra instituição, como do próprio Tribunal de Contas, impedido de tal forma que tem as suas contas rejeitadas. É, porque o que a gente já ouviu em entrevista aqui no argumento é que a tal das pedaladas implica nessa operação, não sei nem que termo técnico usaria, mas no fato de Banco do Brasil, Caixa e BNDES terem como que patrocinado políticas sociais do governo, bem como os gastos terem superdimensionado o orçamento, que não havia dinheiro para tantos gastos e que deliberadamente foi gasto. O próprio Congresso Nacional, que no final do ano, já reviu a meta, reviu todas as metas. Nós aprovamos em sessão do Congresso Nacional, não é? Então, isso tudo está perfeitamente baseado na legislação e amparado na legislação brasileira, no que diz respeito à projeção. Agora, é óbvio, o Brasil, e nós podemos olhar, porque a economia é composta de dados estatísticos, de dados matemáticos, de ciências exatas, então você pode olhar o gráfico da evolução da economia no Brasil e que você vai perceber que não havia como, no início do ano, se prever que no final do ano haveria uma queda significativa no preço das commodities e que isso levaria a uma queda na arrecadação, não é? Quando o governo começou a perceber essa movimentação, encaminhou para cá o projeto, não é? A medida provisória e o projeto para que houvesse uma revisão, uma revisão nas previsões, o que de fato aconteceu. Então, o Tribunal de Contas questiona o quê? Uma lei que nós revimos, não tem como questionar isso. Da mesma forma, esse pagamento temporário por parte, essa cobertura temporária por parte dos bancos oficiais. Repito, não há nada de novo nisso, isso sempre se fez, apenas uma repetição e se faz, e se fez, amparado em normas. Amparado, seja em normas estabelecidas pelo Banco Central, seja pelo que a própria legislação prevê, não é? Se você computar o saldo entre a relação entre um banco oficial, Caixa Econômica, por exemplo, e o governo federal, a gente vai perceber que no ano de 2014, ano passado, a Caixa Econômica muito mais pagou juros ao governo do que o governo ficou devedor à Caixa. Por quê? Porque o dinheiro, tanto ele é antecipado, como pode não ser antecipado. Quantas vezes o governo federal repassou recursos para a Caixa para pagar benefícios continuados como Bolsa Família, para pagar compromissos junto ao programa Minha Casa Minha Vida, e que não foram pagos imediatamente, levou dias, às vezes semanas, para serem pagos. O juros estava lá, o dinheiro estava lá, já depositado antecipadamente, não é? Então, veja, não há nada que legalmente o governo agora, do governo da presidenta Dilma, no ano passado, tenha feito do que não fez em anos anteriores, em relação a governos anteriores também, que tiveram as suas contas todas aprovadas. Ou seja, a questão é muito mais política do que técnica. É muito mais política do que técnica. A gente está aqui debatendo a questão do Tribunal de Contas da União, análise das contas da presidenta Dilma do ano passado. Mas vamos analisar a apresentação de contas da campanha. Você tem o mesmo doador que fez doação para duas campanhas, a campanha vitoriosa e a campanha que perdeu. Aí você vai dizer que o dinheiro fruto da doação para a campanha vitoriosa foi um dinheiro fruto da corrupção e o outro não foi. E como é que você vai separar isso? Não há como. Então, nós estamos diante, sim, de uma forte disputa política. Disputa política é algo importante, salutar, mas não ao ponto de chegar a tentar promover qualquer tipo de golpe, não é? Eu acho que a oposição tem todo o direito de criticar, aliás, esse é o papel da oposição, agora não tem nenhum direito de tentar criar condições, não é? Condições artificiais para promover um golpe e aí substituir a presidente no poder. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, agradeço a atenção. Você teve a oportunidade de ouvir mais um ponto de vista sobre essa questão da governabilidade que tem sido questionada tanto aqui no Senado Federal, quanto no Congresso, mesmo na imprensa. Esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado usando 0800-612211 numa ligação gratuita. Agora, você quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br.tv. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.